Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira e estamos no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre o Nubank pode derrubar o meu score? Muitos pedidos no canal referente ao cartão Nubank, se ele derruba ou não o score das pessoas que tem o cartão ou das pessoas que tendem a pedir o cartão, né? Das pessoas que pedem o cartão e não é aprovado. Pode derrubar o score? Vou falar aqui no vídeo com vocês sobre isso. Não posso deixar de pedir para vocês se inscrever no canal Cartões de Crédito Alta Renda, nosso Facebook, Instagram, nosso grupo do WhatsApp e Telegram. Não deixe de clicar no sininho, porque assim que esse vídeo for pro ar, você recebe em primeira mão os vídeos do canal, tá certo? Assim você vai ajudar a nós a crescer ainda mais a comunidade de cartões de crédito. Vamos lá então falar do Nubank. Pessoal, lembre-se que o Nubank é um cartão de crédito, tá certo? Então ele passa pelaquela análise que eu fiz um vídeo mostrando para vocês por que o Nubank não me aprova. Tem mais de 260 mil visualizações, fez esse vídeo que eu falei que o Nubank por que não me aprova. Então, eles têm um sistema de score, que é o sistema de score interno, né? Que também passa pela fase ruim, regular, bom e ótimo. A política do Nubank, ela é um pouco complicada, porque a gente vê casos que clientes que estão no SPC é aprovado pelo Nubank e muitos que estão com o nome limpo e score bom do Serasa e do Boa Vista não é aprovado. Então, esses clientes não são aprovados por algum motivo aí, por algum motivo não é aprovado, sendo cliente ruim, regular, bom e ótimo, né? Então, pessoal, Leandro, por que não me aprova? E o que acontece quando eu tento fazer o cartão do Nubank e não sou aprovado? Acontece que quando você tenta pedir esse cartão e esse cartão é negado para você, geralmente você observa que no Serasa e no Boa Vista ele derruba a sua pontuação, tá certo? Aí você observa que no Serasa e no Boa Vista acontece que os seus pontos ele cai, mas no Serasa, vocês observam que no Serasa a sua pontuação baixa, mesmo o cartão não sendo aprovado. Por que que baixa, Leandro? Porque foi feita a consulta de SPC no seu nome. Vocês observam lá, geralmente, que tem o cadastro radar, ele mostra para você as pessoas que consultou o seu CPF, Então, o Nubank, quando é negado o crédito, o score vai lá para baixo, porque você tentou pedir crédito. E quando é aprovado, também abaixa. Por que que abaixa? Porque você pode causar o risco de crédito. Então, toda tentativa de crédito no Nubank ou em outros cartões, acontece isso com o seu score. Então, pedir cartão, a revelia, como vem sendo feito por milhares de pessoas, está acontecendo isso aí no seu CPF. A gente viu casos de clientes aí do Nubank com 20, com 30 pedidos de cartão negados sequenciais. Sequenciais. Vários clientes aí pedindo, reprova hoje, pede um convite. Reprova hoje, pede outro convite. Reprova hoje, pede um convite. E vai pedindo convite. Nisso que vocês estão pedindo convite e fazendo o seu cadastro com vários convites, você só está prejudicando o seu CPF. Então, um alerta que eu faço para vocês. Evitem pedir crédito se você já foi negado uma, duas, três, quatro, cinco vezes, porque você está derrubando o seu score. A sua pontuação no mercado, ela está aí como você, numa tentativa de crédito e sendo negado constantemente. Para ir para o seu CPF não é bom. Então, evite ficar pedindo cartões como vocês estão fazendo com o Nubank. O Nubank está sendo campeão aí no mercado de pedido e negado, pedido e negado, pedido e negado. E está sendo negado por quê? Justamente para essas pessoas que estão pedindo o seu primeiro cartão, que não tem score de mercado, pessoas que estão negativadas, pessoas que estão com score de 300, 400, em sua grande maioria, e pessoas que estão com score baixo no Serasa e no Boa Vista. Então, o que eu dou para vocês é dar uma brecada por enquanto, dar uma segurada na análise de crédito, evitem ficar pedindo crédito, seja qual for a modalidade. Se eu usar o meu cartão, o limite total dele, vai derrubar meu score? É mentira. Isso aí o Serasa já confirmou que é mentira. Se você usar o limite do cartão, independente se é 20%, 30%, 40%, 50% do cartão, não é isso a percentual que vai aumentar o seu score. Isso é mentira. Isso aí é papo furado de pessoas que não têm conhecimento. O score, ele vai aumentar se você fizer compras e pagar em dia. Porém, quando você utiliza crédito, o seu score baixa. Quando você faz pagamentos em dia, o score sobe. Tem muitos inscritos, se isso fosse verdade, eu estaria com o meu score regaçado. De tanto cartão e pedido que eu use cartões, que eu uso 100%. Nós temos um inscrito do canal, vários, mas eu vou dar exemplo desse um só, que chama Paulo, ele é de Muzambinho. Ele tem vários cartões, e ele usa 100% em tudo. O score dele é 900 e pouco. De tão bom que é o score dele, porque ele usa bastante o cartão. Então, a gente vê que o que falam por aí não é real. Só quem conhece realmente de informações de cartões de crédito, ele diz que não tem. Quem não tem, vai falar uma coisa sem ter conhecimento. E nós temos o conhecimento. Vou passar para vocês, que usar o cartão, o limite total, ele ajuda sim, você ter mais limites, e ajuda sim, você mostrar a sua performance de mercado. Tá certo? Então, é isso que eu queria passar para vocês, referente ao score do Nubank. Tomem cuidado. Ficar pedindo cartão, a revelia, sem necessidade, só vai derrubar o seu score. Depois vocês vão me impedir. Ó, Leandro, eu quero financiar um carro no final do ano, não consigo, mas você não consegue por quê. Olha lá o histórico, de quantos pedidos de cartão de Nubank que vocês fizeram. E outra coisa, pessoal, não tem só o Nubank no mercado, não. Tem muitos cartões no mercado tão eficiente com a qualidade igual do Nubank. Tá? O foco é apenas nesse cartão. Se você não tem cartão nenhum, e o Nubank é o mais difícil de solicitar, tem outros aí. Tá? Se é o seu primeiro cartão, tem outras ferramentas também. Tá? Não vai direto com a sede no pote, você pode estar acontecendo com você, derrubando o seu score. Tá certo? Espero que vocês tenham entendido e compreendido o motivo do vídeo, porque é muitos pedidos de cartões, e o score está sendo derrubado. Então eu falei, deixa eu fazer um vídeo rapidinho e mostrar para o pessoal que tem que tomar cuidado. Tá? Então eu espero que vocês tenham entendido e gostado do vídeo aí. Tá bom? Vamos lá, um abraço então. Quero mandar um abraço hoje para o pessoal aí de Franca, interior de São Paulo, a terra do calçado aí, conhecido Franca, o pessoal da capital, São Paulo, o pessoal dos bairros da Santa Efigênia, o pessoal da Zona Leste, o pessoal aí da Zona Oeste, de Perdizes, da Pompeia, um grande abraço para todos vocês aqui que são inscritos em nosso canal Cartões de Crédito Alta Renda. E também não pode deixar de mandar um abraço para o pessoal aí de Carapicuim, Barueri e de Osasco, que estão ligadinho aqui no nosso canal. Tá certo? Pessoal, eu espero que tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fiquem com Deus! Fiquem com Deus! E aí E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma